Boa tarde. Este podia ser um toque de ofensa gratuita, mas não é de fato. Aliás, seria a violência da minha parte, se fosse. Isto serve apenas para fazermos algum tipo de reflexão política, a partir de algumas curiosidades históricas e algumas origens etnológicas de algumas palavras. Para começarmos a falar de democracia, temos de começar pelo princípio. Temos de começar a falar da democracia galeia e de onde vem a origem do termo idiota. Ou seja, os gregos criaram a democracia, estamos falando da democracia atiniense, que é o melhor em sempre, e que foi a mais próxima democracia do nosso conceito. Ou seja, para o grego, na democracia atiniense, idiota significava homem privado. Homem privado eram todos aqueles que não tinham participação na sua comunidade, na sua polis, na sua sociedade. E porquê é a razão deste termo? A sociedade atiniense, em prática, só funcionava se todos participassem. Todos os cidadãos eram políticos e a sociedade só tinha força, de facto, que todos se envolvessem. E eles não concebiam que uma pessoa não se envolvesse, que se excluísse a política. Porquê? Porque só se excluía quem fosse limitado a nível do ansiocínio, a nível coletivo. Não fazia sentido que não participasse, porque sabiam perfeitamente que toda a sua volta, fora da democracia, do seu estado, da sua cidade, era tirania, era pior. Ou seja, eles queriam, de facto, incentivar todos a participar, porque todos os cidadãos eram políticos, e teriam que escolher os melhores, pois sabiam facilmente que podiam cair na tirania. Pediam cair nos outros termos políticos que viviam à sua volta. O termo idiota, por outro lado, o termo idiota depois teve outro significado. Ele fermenta alguns momentos que atribuíram este significado às limitações cognitivas e intelectuais. E o termo, então, perdeu a limitação política que tinha. Também há dois momentos que herdávamos um outro termo curioso, que é o termo ministro. Para os momentos, o ministro era aquele responsável, ou aquele responsável, pela gestão doméstica, pela gestão da contabilidade, das tarefas domésticas do estado. Ou seja, e normalmente era um escravo. Alguém dos momentos ricos delegavam para gerir a sua casa, porque não estavam a se preocupar com essas coisas chatas, de ter que se preocupar com números e com gestão de coisas. Se fartassem dele, simplesmente despachávamos e arranjávamos um outro. Nós, se pensávamos na nossa realidade, se calhar cometemos exatamente o mesmo. Ou seja, por nosso interesse, também delegamos. No primeiro que nos aparece, às vezes nem sequer vamos lutar, e lá deixamos que ele faça o seu trabalho e acabamos por nos tornar escravos desse mesmo eleito, desse mesmo governante. Ou seja, temos de pensar no nosso atual estado e em fazer este relacionamento. Será que podemos continuar a ser escravos? Será que podemos continuar a ser governados por ministérios, na origem e de mais bom termo? Como sabemos, a sociedade demanda degenerou. Pode ter degenerado por muitas razões, mas nós, ao não contribuirmos para a nossa democracia, podemos também o risco de degenerar. Perder o tempo de bom, perder a qualidade de vida. Portanto, temos de participar e temos de fazer com convicção. Outro termo curioso é dizer que o exemplo deve de cima. Isto ofende ao máximo os princípios da democracia. É uma herança dos sistemas hierárquicos, dos sistemas com nomeação de sangue, que são altamente discriminatórios e não defendem bola. Ou seja, nós, em princípio, todos os cidadãos, todos devem ter o mesmo tipo de responsabilidade e o mesmo tipo de ética. Não cabe, ninguém tem mais, não existe uma elite, uma raça à parte que deve ter mais, deve dar mais exemplo ou melhor para as nossas prestações. Todos devem cumprir. Por isso, pois, não participando, somos idiotas. Somos idiotas que nos sujeitamos à indivíduca alheia sem preocupação. E sujeitamos-nos também ao governo da indivíduca alheia tornando-nos escravos, também pelo nosso desinteresse. Mas, de facto, está na altura de atuar. E nada serve arranjar desculpas, dizer que somos só um, que não podemos fazer nada, que isto é chato, que eu não tenho nada a ver com política e que isto não me afeta. Penso que hoje em dia todos chegámos à conclusão que isto é mentira. Todos sentimos na pele o fruto das decisões políticas. Quer sejam agora, quer sejam lá, como prazo, como prazo, locais, nacionais, elas afetam-nos. Está na altura de começarmos a contribuir para criarmos uma política para nós. Seja a nossa só estandular ou só o contribuir para a decisão, é que podemos defender a democracia e podemos conversar. De nada serve estarmos de fora, não podemos saber, não participarmos. É óbvio que nunca teremos soluções nem modelo de sociedade à nossa medida, uma vez que ele não é feito para nós. É feito com base nos interesses. Por isso, participando, temos o funcionário de uma organização política, mais democracia, sabemos que é mais desenvolvimento, está mais aprovado, e existem soluções feitas para nós, porque temos é que participar delas. Existem muitos modelos, necessita de nova participação cívica, nova participação democrática, existem muitas possibilidades, já para o que é isso, a democracia direta, os representantes, o nosso sistema eleitoral, mas, por isso, são pessoas, e são pessoas que devemos inovar e criar uma nova política. Obrigado. Obrigado.